A YouTube te ama, eu não falei? Agora eu vou te dizer o porquê, que a YouTube ama vocês, segura a mão, a YouTube ama vocês, canais pequenos, eu, incluindo, né, relógio, por isso que eu estou aqui, para falar o porquê. Canais pequenos, a YouTube ama, ama-nos, nós, 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 eu, você, aí do outro lado. Por quê? Muitos já me perguntaram, ela está trabalhando em cima desses canais pequenos, está divulgando, está interagindo com os canais pequenos, para que eles entram no caminho também que chegaram os grandes que começaram aqui, a gente começa sem nenhum, não é isso? Então, bora trabalhar, bora fazer o que vocês estão fazendo aí. Sabe que dia é hoje? Chega bem perto aqui, sem base, sem nada, mas vai chegar bem perto aqui, na mesa, marca de óculos. Dois de novembro. Dia dois de novembro. É feriado. Muitos youtubers profissionais, profissa, tá? Pausa. Muitos profissionais, tiraram o dia de hoje para fazer seus passeios de finais de semana, de feriado, mas você está aqui, eu estou. Certo? Vídeo gravado hoje. Porém, é gravado, tá? Vai ao ar à noite. Não vai ao ar agora à noite ou à tarde, nesse horário aí que eu vou colocar ele. Mas eu já estou gravando cedo. Certo? Posso ver a hora ali, senhor? É seis e quatro, mas eu estou acordada desde as quatro. Até reboco. Por quê? Porque o piador pequeno, ele entrega conteúdo todos os dias. Então, precisa de ter qualidade nesse conteúdo. É onde a YouTube está amando você, é onde ela me ama, é onde ela nos ama. Entendeu? Isso aí. O clube de canais também. Porque, às vezes, é feriado aqui para nós. Mas em outros países foi ontem. Vai ser amanhã, anteontem. Eu tenho uns amigos aí que comemoram o ano novo em datas muito diferentes da nossa. O Natal em datas muito diferentes da nossa. E a gente interage aqui direto. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando eu falei ontem, gente, eu não tenho, eu tenho amigos, amigas aqui. É só você, todo. Certo? Você vai lá, posta um videozinho, shorts. Porque você não tem tempo. Porque você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa. Não vai dar para você sentar aqui, mostrar a cara e falar. Não é? Faz esse tipo de serviço. Posta lá um video, shorts. Quando você tiver um tempo, que é lógico que você tem, todo mundo tem um tempo. Uma hora, duas horas, meia hora, quatro horas, cinco horas, doze horas. Não me importa quantas horas. O que você quer fazer, você vai lá, senta e faz. O seu vídeo, a sua live, mas faz você, você e a câmera. Você vai na sua casa, com o seu aparelho celular, com o seu desktop, ou sei lá, com o que você está trabalhando aí. Então, isso é que mostra o canal pequeno. Tudo parou no tempo. Assim, cadê o Criador? Um robozinho subindo, descendo, subindo, descendo. Não tem nada contra você, não, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí ajuda quem está interagindo aqui do outro lado. Bota lá um robozinho aí. E eu acho que ajuda até, porque muitas pessoas que eu conheço, ele faz live com ele lá falando e ele vai ali trabalhando com a pessoa. Você está entendendo? Mas não deixar só o coitadinho trabalhando, porque o que está acontecendo? Você não aparece. Você não é visto. O seu canal não está sendo visto porque você não quer aparecer. Você quer deixar que... Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Esse vídeo hoje, ele tem três temas. Três temas. Tá? Outra coisa que eu vou falar aqui agora é sobre um fato que é realidade. Por que que você tem que aparecer? Já está sabendo? Não, nós trabalhamos com as crianças que gostam de se aparecer. Elas se aparecem. Mas eu não tenho criança. O vídeo não é para criança. Quando é kids. Lá no canal deles. Isso aqui é um vídeo para maior de idade. Para 18 anos. Então, não tem problema eu falar. Você está vendo o que está acontecendo? Na Facebook, no WhatsApp, nas outras. Tudinho aí. Por que que o YouTube tem que prestar conta das pessoas que estão por trás da câmera dele que está aberta? Você já parou para analisar? Eu não tenho nada contra. Eu só simplesmente estou falando aqui. Estou dando o recado. Porque, de repente, você não se enquadra em nenhum desses casos. Você está entendendo? Aí fica aquela dúvida no ar. Certo? Tem pessoas que usam até nome de outras pessoas, mas não aparecem. Você sabia disso? Tem pessoas que estão usando as redes sociais, a plataforma YouTube, de tudo quanto é jeito. Essa pessoa não aparece. Não. Muitas delas nem a voz. Você está me entendendo agora? Usa um perfil, usa um nome e coloca lá e entra com o canal. Então, o YouTube quer. Ele precisa de mostrar os seus funcionários, as pessoas. Funcionários que trabalham lá dentro, na parte interna. As pessoas que trabalham com eles, que eles são das maiores plataformas, né? Mundialmente falando aqui, a YouTube, que trabalha com a inteligência artificial, que veio espalhando, expandiu tudo aqui, que eu saiba, foi daqui. Você está entendendo? Então, ela não pode ficar nessa vida aí, parada no tempo. Tem muitos aqui, tudo bem, concordo. Vai lá, faz uma... Estreia, faz uma live e vai lá, coloca lá um... Uma live de amizade, de silêncio. Está tendo barulho, mas a pessoa está ali, a pessoa está vendo. Não é ninguém que está sendo procurado por ninguém que está ali. A YouTube sabe quem é que está ali. E muitas vezes você não se deu por conta disso. Ah, mas eu sou tímido, eu sou... Eu tenho vergonha. Eu acho meu nome feio. Eu acho... Não. Aqui nós não temos... Nós não podemos nem... Você lê as diretrizes, nem bullying pode existir aqui dentro. Tudo tem que ser de acordo um com o outro. Você está entendendo? Para que ninguém passe por esse processo. Porque, de repente, você pode estar achando que não precisa, não precisa, não precisa. Mas e aí? A YouTube trabalha com o governo federal, com políticas internas aqui dentro. A gente sabe, eu não estou falando de política, mas elas trabalham. Eles trabalham junto. E se você não aparece... Fica aí estranho. Ninguém sabe quem é você. São canais que são menos vistos. Essa é uma realidade também, que tem que ser falada. Alguém tem que... Ei! Qual é? O que está acontecendo? Quero te conhecer. Quero ouvir sua voz. Você não mostra nem as mãos? Estranho. Porque tem pessoas que trabalham lá, que é tímido, mas não mostra o rosto, mas fala, mostra as mãos ali. E tem a foto dela lá, a gente vê às vezes. Mas já tem outros que se omitem. E não pode. Entendeu? Não sou eu. Jamais é igual. Isso aqui é a continuação de ontem, que eu falei, né? O YouTube ama canais pequenos. Ela ama, mas... Presta bem atenção. Agora, passando, já dei esse recado aí. Eu acho que você entendeu perfeitamente o que eu estou querendo falar, não é isso? E que eu não posso falar devido às regras aqui no YouTube, mas eu já estou falando. Só não entende. Né? O pingo é letra. Para no tempo, não. Congelar. Volta. Então. Para e pensa. Aí. Rapidinho que a ficha cai. Você não está entre isso. Se tiver. Não sei. Bom. Aqui tudo tem jeito. Tudo se resolve. Outra coisa que eu tenho para falar. É lá onde é que eu estava. O pequeno canal, igual o meu, está aqui hoje. Eu estou gravando no sábado de manhã, dia 2 de novembro. 2 de novembro. Está aqui trazendo esse conteúdo. E avisando a você, pequeno igual eu, que a YouTube nos ama. Por quê? Porque nós estamos aqui trabalhando. Pensa assim, poxa, eu estou criando meus conteúdos. Eu estou trabalhando. Eu falo para mim. Eu estou fazendo uma coisa que eu amo, que eu adoro fazer e gravar. Certo? E outra coisa também é que isso aqui não desliga. Não é uma chave que você vai lá e desliga nem nada. Fica ligado. E não pode ficar só lá, igual estava voltando lá atrás. Sem ter ninguém para aparecer. Tem que ter alguém para fazer engajamento. É uma plataforma de engajamento. Então, tem que ter. E quem está aqui? Os pequenos canais estão aqui. Que está sendo, digamos assim... Vem para lá. Que eu não vou ter... Está sendo assim... Aquela força, aquela... Você está entendendo? Que é a palavra que eu ia falar que eu não gosto. Aquela força que dá no YouTube. Você está entendendo? Porque muitos estão em ao vivo agora. Muitos vão estar entrando em ao vivo daqui a pouco. E muitos que já estão... Bem, os grandes, já estão em Paris, estão em Londres, Nova Iorque. Depois vão vir trazendo coisas de viagem. Mostrando o que eles estavam fazendo, viajando. É, ou que seja no Brasil. Algum lugar aí tem. Então, eu quero que você, se possível... Já estou com 14 minutos, mas presta bastante atenção nesse vídeo. Porque é o vídeo de sábado e o vídeo de hoje é um pouquinho maior. Porque eu quero fazer também um grande agradecimento ao Clube dos Canais. Isso aí. É uma estreia. É aquela estreia que... Vocês merecem. Vocês são demais. Vocês são demais mesmo. Tá? Eu quero agradecer a todos. Mas aí, como eu estava dizendo, vocês é quem fazem. A YouTube não parar. Canais pequenos. Ajuda. Ajuda muito. Nós precisamos de anúncios. Não pulem os anúncios. Não parem de deixar like nos vídeos. Deixa like. Não parem de hypear os vídeos. Continue hypeando os vídeos, tá? Esse vai ser de 20 minutos. E em agradecimento, eu vou deixar aqui aos membros desse canal, gente. Eu gostaria, assim, de agradecer. Vai ficar aí o arroba a todos eles. Mas eu gostaria de falar o nome de um membro aqui hoje. Tá? Edivaldo Vieira. Eu gostaria de, em nome do canal, agradecer. Mas agradecer muito. Não é pouco o agradecimento. Tá? E ao Murilão Games e a Crochê e Artes nas mãos. Também. Plenitude e Leveza. Condé. Lopes. Quatro membros que estão aqui nesse canal. Quatro membros que estão comigo, que já vai pra três anos de canal. Tá? Que eu tenho o maior prazer em mencionar vocês e os outros também. Mas eu pego os que já têm mais tempo aqui comigo. Tá bom, gente? Porque muitos desistiram depois de... Eu tenho mais outros aí que desistiram já depois de dois anos e pouco pelo caminho. É por causa de um reajuste que a gente tem que fazer, né? Após os três anos. Que é igual... Como eu digo aqui... Declaração de imposto de renda de três em três anos tem que fazer. Tem que fazer reajuste no todo do canal. Tem que fazer reajuste em várias coisas. E muitos não quiseram entender isso. Não é eu. No canal deles também tem que ser feito esse reajuste. Você tá entendendo? Porque nós trabalhamos porque precisamos. E porque gostamos. E porque amamos. Tá? Principalmente vocês. Muito obrigada, presbítero Edivaldo Vieira. Que Deus o abençoe sempre. Tá? Ao Murilão Games. Tá? A... Crochê e artes nas mãos. E plenitude e leveza. Deus abençoe vocês infinitamente. Estarei divulgando mais quatro membros no próximo vídeo. Vocês são... Vai ficar o arroba de vocês aqui na descrição. Desse vídeo. R$17,50 é um vídeo. Fechei. Pra que que eu fechei? Não era aí. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que gravar de novo? Misericórdia. 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 Aguarde, aguarde. Eu fui no lugar errado. Eu acho que eu tenho que falar na coisa de novo. A câmera não fechou, não. Não. Ai, 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 ai. Eu não tenho uma vez. Sério. Vai lá na câmera de novo. Ela não fechou. Ela não fechou. Fui no lugar errado. Essa cor ali não ficou bem naquela cambeleia. Trocar aquela cambeleia hoje. Eu não gosto de troca-troca não. Mas aquela cor ali. Ficou muito apagada. Ela tinha que ser branca não por causa do fundo. Mas... É, branca ali tá legal. Vou dar uma cor branca. Tá aparecendo lá, ó. A letra é grande, dá um branco. Uhum. Câmera. Vamos ver se eu acho. Lá, fechei errado. Eu não quero gravar. Mapa, caracteres, não. Aqui na câmera que eu fechei errado. Deixa eu abrir a câmera. Agora que eu vou fechar o vídeo, né? Ah lá, foi mentira. É. E aí, gente.